Estou recebendo já aqui no estúdio do Cidade, meu amigo, Bruno Protássio. Boa noite, Bruno! Boa noite, Bia! Muito lance bom, hein, pra gente mostrar hoje? O pessoal não economizou não, viu? Então mandou muito gol, muita bola na rede, do jeito que a gente gosta de chegar aqui na terça-feira, pra todo mundo que está acompanhando o Cidade e pra quem enviou o seu gol, que está na expectativa também de aparecer aqui na telinha, a gente vai mostrar a partir de agora os gols desta terça-feira. Então vamos lá, mostrar aqui na tela do meu gol no Cidade, começar com a rede balançando, porque teve muita gente mandando ver. O primeiro é o Alex, esse aqui eu chamo do gol coletivo, viu, Bia? Olha só, o pessoal trabalha bem a bola, ajeita e o Alex não perdoa, bate no cantinho. Bem trabalhada, né? Bem trabalhada, a gente vai vendo o replay, ó, que tem a construção, dois jogadores marcando, e aí eles percebem que estão em vantagem. Três contra dois, trabalham bem a bola e o Alex finaliza sem chance lá no cantinho, fazendo o gol dele também, aparecendo aqui no Cidade. Viu bem, Alex? Agora o gol do Arthur Nascimento, tirou o goleiro e bateu pro gol vazio. Fez parecer fácil, né? Ó o Arthur tirando o goleiro da jogada e ó, só empurrando pra rede, golaço do Arthur também. Pois é, parece fácil, mas envolveu o instinto aí, né, do Arthur. Você tem que ter a finta, o jogo de cintura, ele conseguiu tirar o goleiro da jogada e mandar pra rede e depois correr pro abraço. E aqui o Dalton soltando o pé direito e sem perdoar também o goleiro, ó que pancada no ângulo, lá dentro, o Dalton também deixando dele. É o máximo, o Dalton também no ângulo. Agora a gente vai ver o gol do Dudu, também jogada bem trabalhada e olha o chute forte. Essa aí o goleirão tentou, mas não dava não. Pegou muito bem na bola o Dudu, de longa distância, soltou o pé direito, olha só. É, o goleirão só saiu na foto, essa aí é a bola no fundo da rede. Chutaço também do Dudu. Agora a gente vai ver o gol do Guilherme, olha a finalização dele. O goleiro só deu aquele golpe de vista, Bia, dá só uma olhada no giro que o Guilherme vai fazer e olha a força do chute dele, girou pra marcação. O goleiro disse assim, meu Deus. Essa aí não chegava, só viu a bola entrar no fundo da rede. Olha a habilidade do Joaquim, batendo no contrapé do goleiro depois de tirar a marcação. Ele tira o primeiro, vai pra cima do segundo e bate, mesmo desequilibrado no cantinho. Belíssimo gol do Joaquim também, jogado individual, chamou a responsa. Agora o Kelvin Vinícius também chamou a responsa, puxou pra perna direita e mandou no canto. Tirou a marcação, levou pro fundo e olha, caixa lá na rede. Golaço também do Kelvin aqui. Belo gol do Kelvin também no futsal. E agora a gente vai pro gol do Léo. Olha só o que o Léo vai fazer. Tirar dois numa jogada só e por cobertura tirando do goleiro. E olha o detalhe no replay. Ele não tinha muito espaço não, viu Bia? Ele vai puxar aqui pra linha lateral. Se a bola saísse, tinha acabado a jogada. Mas ele não deixou sair não. Tirou os dois e ó, categoria por cima do goleiro. Tirou onda, hein? Tirou onda, viu Léo? Golaço também. Comemorou bastante o golaço do Léo. E agora o Luiz também na tela aqui do Cidade. Recebeu e sem deixar cair, com categoria. Luiz, uma jogada que começa no campo de defesa do goleiro. Lançamento, assistência pro meio. Ele domina com a coxa e solta o pé direito no cantinho na saída do goleiro. Mandou bem também o Luiz. Golaço aqui na tela do Cidade. Eu falei que o pessoal não tinha economizado nos gols do Lixo. Até mandou o coraçãozinho ali na comemoração. Sivanildo de pênalti, bateu colocado aí no terrão. Bateu no alto, sem chance pro goleiro. Acordando o quê? A coruja, né Bia? É isso aí. Ah, não entra a coruja, dorme. É isso aí. Agora o gol da Sofia, batendo falta. Ei, Sofia! Contou com uma colaboração do goleiro, mas mandou lá na rede, olha só. Jovem Sofia dedicadíssima, 16 anos, talentosa, viu? Promete. Promete. Uma revelação aí do nosso futebol, hein? Falta fudir muito longe, Bia, pra ela acertar ali. A goleira também não foi bem no lance, mas a Sofia não tem nada a ver com isso. Bola na rede, o importante é a rede balançar a golaço da Sofia também. Então, a meninada também mandando seus gols e fazendo bonito. É, agora tem hora que a rede não balança graças ao goleiro Paredão. E goleiro Paredão também tem espaço aqui no quadro Meu Gol na Cidade, né Bruno? Tem sim, Bia. Então, vamos às defesas de hoje, porque os goleiros também brilharam por aí. O pessoal chama atenção, né? Que o goleiro tá ali exatamente pra isso. Então, vamos às defesas de hoje aqui na tela do Cidade. Primeiro é do Ellington. Ele vai fazer a defesa depois da roubada de bola. O chute no cantinho, ó. Em dois tempos ele evitou o gol que seria ali no cantinho. Foi bem, o Ellington também tava atento. Então, o Ellington é o Paredão de hoje aqui na tela do Cidade. Olha de novo, puxando pra perna esquerda. Goleiro bem atento no cantinho, fazendo a defesa e, ó, correndo pra evitar. Porque se ele não vai na sequência, o atacante chegava pra botar pra rede. Ellington um dos Paredões, porque tem outro. Agora o goleiro Monteiro. Olha a defesa do Monteiro, Bia. Ela tinha endereço, viu? Ia no cantinho. Ele vai pegar a sobra aqui e o goleiro tá com muita gente na frente. O Monteiro foi muito bem por conta disso também. Ela ia lá no cantinho, deu um tapa, saltou. Essa foto fica bonita pro goleiro. Fica, né? Tava focado em esse goleiro. Nada atrapalhou a visão dele ali. Ele queria saber da bola. Tirou o lance. Foi bem demais, né? Tava atento. Foi bem, né, Bruno? Goleiros também tem espaço aqui na cidade. Até porque é bonito também quando ele vai dar aquele salto, dar um tapa. E também os goleiros mandaram ver aí nos rachinhas, nos campeonatos. A criançada também mandando muito bem nos gols. Então, a todo mundo que mandou o seu gol aqui pro Cidade, muito obrigado pra passar nessa terça-feira. Mas o mês não acabou. A gente viu que a concorrência tá alta pra briga de quem vai levar o melhor gol do mês. Você ainda pode tá nessa briga porque na semana que vem a gente ainda vai mostrar os gols do mês de outubro. Então, manda pro nosso Paju Zap que tá aí na sua tela, 352-09-31. Meu gol no Cidade. Você balançando a rede e a gente mostrando aqui na tela da TV Paju Sara, né, Bia? É isso aí. Então, terça-feira da semana que vem, você volta aqui pra gente dar os últimos lances desse mês de outubro. E vai ser difícil escolher o campeão, mas a gente vai se esforçar pra escolher. Vai ter que rever tudo isso, né, Bruno? Eu tô coçando a cabeça aqui. Qual que será o mais bonito? Mas a comissão técnica aqui é forte, ajuda, né? É forte, sim. Bruno, obrigada, viu? Até a terça. Até a próxima. Um abraço pra você.